E ela é maravilhosa e sabe ser gostosa Ela é muito diferente, ela já chega causando E já tá me olhando, já bagunçou a minha mente E ela é maravilhosa e sabe ser gostosa Ela é muito diferente, ela já chega causando E já tá me olhando, já bagunçou a minha mente Vem, vem rebolando, vem, chega pra cá meu bem Todo jeito que tu gosta, vem Joga esse rabetão com a mão no paredão Morena, tu ganhou meu E vem, chega pra cá meu bem Vem rebolando, vem E todo jeito que tu gosta, vem Joga esse rabetão com a mão no paredão Morena, tu ganhou meu coração E ela é maravilhosa e sabe ser gostosa Ela é muito diferente, ela já chega causando E já tá me olhando, já bagunçou a minha mente E ela é maravilhosa e sabe ser gostosa Ela é muito diferente, ela já chega causando E já tá me olhando, já bagunçou a minha mente E vem, vem rebolando, vem, chega pra cá meu bem E todo jeito que tu gosta, vem Joga esse rabetão com a mão no paredão Morena, tu ganhou meu Vai E vem, chega pra cá meu bem Vem rebolando, vem E todo jeito que tu gosta, vem Joga esse rabetão com a mão no paredão Morena, tu ganhou meu coração E tu ganhou meu coração E tu ganhou meu coração Chama lá, pegada Célula, cartão e alfim pra todo o Brasil Pra tocar nos paredões Bora moçada, que é mais um sucesso E eu me mudei pra uma vez Não sabia que ia ter você ali Foi pura ironia, não desci na gente Se bater na academia, sou eu e você Foi rolando logo uma amizade Aquele teu sorriso, aquele teu olhar Me causou a vontade de conhecer de verdade Mas o coração maloca não pode se apaixonar Ô vizinha, pega e leve Que o meu coração se apaixonou Por você, ele até dançou Aquele piseiro que a gente estourou Aquele piseiro que a gente chumou Ô vizinha, pega e leve Que o meu coração se apaixonou Por você, ele até dançou Aquele piseiro que a gente chumou Aquele piseiro que a gente estourou E eu me mudei pra uma vez Não sabia que ia ter você ali Foi pura ironia, não desci na gente Se bater na academia, sou eu e você Foi rolando logo uma amizade Aquele teu sorriso, aquele teu olhar Me causou a vontade de conhecer de verdade Mas o coração maloca não pode se apaixonar Ô vizinha, pega e leve Que o meu coração se apaixonou Por você, ele até dançou Aquele piseiro que a gente chumou Aquele piseiro que a gente estourou Ô vizinha, pega e leve Que o meu coração se apaixonou Por você, ele até dançou Aquele piseiro que a gente estourou Aquele piseiro que a gente estourou Um alozão pra toda a turma Dos manhãzinhos do forró Isso daqui é estourou, meu irmão Como parceira pela noção de Avento É na pegada das raquejadas Vamos falar de amor Pra mim, o amor Um beijo na boca e os carinhos seus Esse amor gostoso Tão safado só você me deu Vamos fazer assim, você não larga minha mão Eu cuido do seu coração Vamos fazer assim, eu te espero no altar De terno e gravata pra gente casar Vamos fazer assim, você não larga minha mão Eu cuido do seu coração Vamos fazer assim, eu te espero no altar De terno e gravata pra gente casar Já tenho tudo planejado Com você, amor Esse amor perfeito Leva comigo aonde eu for Um beijo na boca e os carinhos seus Esse amor gostoso Tão safado só você me deu Vamos fazer assim, você não larga minha mão Eu cuido do seu coração Vamos fazer assim, eu te espero no altar De terno e gravata pra gente casar Vamos fazer assim, você não larga minha mão Eu cuido do seu coração Vamos fazer assim, eu te espero no altar De terno e gravata pra gente casar É tchou, meu irmão Se é sucesso, o vaqueiro toca Vem falar de amor Se não é Cardoso e ao vivo Pra todo Brasil, mercadoria Fala, meu parceiro neguinho Cantou, meu irmão E esse é sucesso, viu? Ela faz a louca Ela não tá nem aí Ela se joga pra cima Só quer iludir Perca de tempo Sem volver com essa danada A sua fama é de bandida Mulher desmantelada Onde ela chega E ela chama atenção Só o seu jeito envolvente E em cima do paredão Ela rebola Desce, ficando e se joga Ela rebola Desce, ficando e provoca Ela rebola Desce, ficando e provoca Ela rebola Desce, ficando e provoca Ela rebola Desce, ficando e se joga Ela rebola E desce, ficando e se joga Essa é a pegada do vaqueiro A Cardoso, menino Pra tocar nos paredões De todo o Brasil Fala, meu parceiro A P Produções e Aventos Ela faz a louca Ela não tá nem aí Ela se joga pra cima Só quer iludir Perca de tempo Sem volver com essa danada A sua fama é de bandida Mulher desmantelada Onde ela chega E ela chama atenção Com o seu jeito envolvente E em cima do paredão Ela rebola Desce, ficando e se joga Ela rebola Desce, ficando e provoca Ela rebola Desce, ficando e provoca Ela rebola E desce, ficando e se joga Que ela rebola Desce, ficando e provoca Que ela rebola Desce, ficando e se joga Uh! Som de paredão do vaqueiro Salva Cardoso na pegada Das vaquejadas, meu irmão Quando o parceiro A Dens e o Teclas Pra todo vaqueiro É uma do meu Brasil Mercadaria Alô meu parceiro Zezinho da banda Tricado, meu irmão Essa é tua De bora Vaqueiro eu já fui Na vaquejada me formei Agora tô na cidade Porque eu me apaixonei Pela morena Dos cabelos grandes Aquelas que enlouquecem Vem na cabeça de um homem Eu nunca vi o boi me derrubar Mas a morena derrubou E ganhou o primeiro lugar É zero boi Eu fui pro chão Mas quem me derrubou foi a mulher do cabelão É zero boi O vaqueiro do sertão Agora tô na cidade Com a aliança na cidade com a aliança na mão É zero boi Eu fui pro chão Mas quem me derrubou foi a mulher do cabelão É zero boi O vaqueiro do sertão Agora tô na cidade com a aliança na mão Chama Chama Alô moçada da minha Bahia Galera do meu Piauí Vem com o vaqueiro Selva Cardoso e ao vivo Vaqueiro eu já fui Na vaquejada me formei Agora tô na cidade Porque eu me apaixonei Pela morena Dos cabelos grandes Aquelas que enlouquecem Vem na cabeça de um homem Eu nunca vi o boi me derrubar Mas a morena derrubou E ganhou o primeiro lugar É zero boi Eu fui pro chão Mas quem me derrubou Foi a mulher do cabelão É zero boi O vaqueiro do sertão Agora tô na cidade Com a aliança na mão É zero boi Eu fui pro chão Mas quem me derrubou Foi a mulher do cabelão É zero boi O vaqueiro do sertão Agora tô na cidade Com a aliança na mão Se é sucesso Vaqueiro toca Seloma Cardoso Em nome de AP Produções e Eventos Alô, Seloma Produções E Tome Forró Bora, Michele Lopes Tendo uma pegada Das vaquejadas, meu irmão E essa vai pra vaqueirama De todo o meu Brasil Seloma Cardoso Assim o teu beijo Eu por você Por mim, Deus por nós Oh moça Escute a minha voz Eu por você Eu por mim, Deus por nós Tchau Tchau Bora, meu parceiro Léo Sartes Oh, meu compositor Estourado E essa é a sucesso, meu irmão Seloma Cardoso Tocando vaquejada, meu irmão Ah, se o tempo Se o tempo voltasse exatamente naquele momento Eu não teria olhado Eu não teria olhado nos seus olhos Evitado o sofrimento Ah, se o teu beijo não tivesse em todo instante o meu pensamento Até o meu cavalo percebeu que o seu dono tá sofrendo Oh moça Escute a minha voz Eu por você Eu por mim, Deus por nós Oh moça Escute a minha voz Eu por você Eu por mim, Deus por nós Olha meu parceiro Aniquil Gravações Meu parceiro AP Produções de Jardim do Ceará, meu irmão Vamos embora Com Raquel, chegou Bora que é sucesso Mais uma pra tocar musica do Brasil Mercadoria Bora meu parceiro É de novo, Mônio Farra E Eric Playbozinho E essa daqui é sucesso, meu irmão Essa novinha quando chega botando pressão Tem a famosa coroada, rainha do paredão Ela gosta do piseiro Só vive do seu jeito Toçosa demais, ela só quer dançar Essa novinha quando chega botando pressão Tem a famosa coroada, rainha do paredão Ela gosta do piseiro Só vive do seu jeito Toçosa demais, ela só quer dançar E essa novinha quando chega botando pressão Tem a famosa coroada, rainha do paredão Ela gosta do piseiro Ela gosta do piseiro Só vive do seu jeito Toçosa demais, ela só quer dançar E essa novinha quando chega botando pressão Tem a famosa coroada, rainha do paredão Ela gosta do piseiro Toçosa demais, ela só quer dançar E essa novinha quando chega botando pressão E hoje eu comprei com o gosto da sua boca na minha O seu perfume é gostoso Com o cheiro da comida Nesse quarto escuro É tudo o que eu queria Nesse quarto escuro É tudo o que eu queria E hoje eu dormi no motel Você me trouxe pra casa E eu exagerei na bebida Não lembrava de nada Mas vou avisando O jeito não me escapa Mas eu vou avisando O jeito não me escapa E hoje eu te corto em sala Antes de você ficar na cama Com quatro espelhas A tomei a luz Me roubeu Falando que me ama E hoje eu acordei com o gosto da sua boca na minha O seu perfume é gostoso Mas eu vou avisando Mas eu vou avisando O jeito não me escapa Mas eu vou avisando O jeito você não me escapa E hoje eu te corto em sala Antes de você ficar na cama Com quatro espelhas Com quatro espelhas A tomei a luz Me roubeu Falando que me ama E hoje eu te corto em sala Antes de você ficar na cama Com quatro espelhas A tomei a luz Me roubeu Falando que me ama Fã se bora Fã se bora É tchum Meu irmão Se a sucessão do repertório do Cardoso Pra tocar nos paredões de todo o meu Brasil papai Tchum E essa daqui é do fundo do baú, viu? Aqui nós volta o sentimento Ficou com uma caduja assim, moçada Se bora Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz Foi deixar você E a meu lado só resta a solidão E como fui magoar O meu grande amor Mas como pude esquecer O amor que me deu E divanar E matiu danar Em H menor É rara é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar para tudo Vou voltar para tudo Que o dia foi meu E acusar o portão Sei que vou chorar E divanar Matiu danar Em H menor É rara é humano É rara é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar para tudo Vou voltar para tudo Que o dia foi meu E acusar o portão Sei que vou chorar E divanar Matiu danar Em H menor Onde meu regresso É a James É herrar é humano É a James E E E E E E É Obrigado.